24 graus e 9 décimos a temperatura, nós temos agora 3 horas 35 minutos, 13h35 e tradicional período de liquidação de roupas de inverno, mês de julho deverá apresentar aumento de 5 a 8,5% nas vendas deste segmento em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, FCDL. De acordo com a entidade, se a temperatura permanecer mais amena, o crescimento no comércio de vestuário ficará em 5%. No caso de alguma provável onda de frio mais intensa, as vendas podem subir até 8,5% em relação às vendas em julho de 2013. Ficamos aí então na expectativa para sabermos se teremos ou não este aumento considerável em relação ao ano passado, mas para isso o frio terá que ser intenso, parecido com o que foi em 2013. O que aponta a meteorologia é que o inverno deste ano será menos rigoroso do que foi o ano passado. Mais chuvoso, mas menos rigoroso. Então, quem sabe nós teremos aí o acréscimo previsto pela FCDL de 5%. E de acordo com os lojistas, as peças mais vendidas nesta época do ano são aquelas que afastam o frio. Casacos, blusas de lã e de malha, luvas, cachecóis, boinas e meias. Mas tudo isso está aquecendo o inverno, as compras de inverno. Nós agora estamos em contato com o segundo diretor secretário da FCDL do Rio Grande do Sul e presidente da CDL aqui em Novo Hamburgo, Remy Carazay, para falar exatamente sobre as liquidações de inverno que começaram mais cedo devido a temperatura estar um pouco mais elevada do que em relação ao ano passado. Neste momento, por exemplo, temos 25 graus. Nós estamos em pleno 20 de julho, né? Em pleno 20 de julho. Presidente Remy Carazay, boa tarde. Obrigado por atender a Rádio ABC. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio ABC. É sempre um prazer falar com vocês e com os ouvintes. Surpreende essa questão das liquidações de inverno começarem agora? É, todos os anos, claro, nós somos sabedores que temos as liquidações de término de estações, né? E agora temos aí mais um mês de inverno, né? O agosto sempre é uma época bastante fria, chuvosa. Esperamos que não seja tanto, né? Mas, então, é claro, com certeza vai vir as liquidações de todos esses gêneros, essas roupas consideradas pesadas, cobertores, daqui a pouco aparelhos aquecedores. Isso tudo vai ter uma redução do seu preço, que é para desovar os estoques, para recomeçar agora os estoques do próximo, para o trimavera e verão. Pois eu me lembro quando eu trabalhava no comércio, Remy, isso há uns 23 anos atrás, na antiga Casa Cavazotto, eu lembro que a gente sempre recebia bastante estoque de inverno. E saía bastante, porque o frio acho que era um pouco mais rigoroso do que agora. e às vezes faltava peças de roupas para aquecer o consumidor. Agora está um pouco mais diferente essa questão de compras de roupas de inverno. Acho que o comprador já mais ou menos sabe o que vai ter no inverno. Por exemplo, esse ano a gente sabe que o inverno vai ser menos rigoroso e já começa a se preparar, não é, Remy? É verdade. Acontece que o clima também mudou, né? Eu lembro que na minha época, eu sou lá da Serra, lá de Canela, naquela época nós vimos um frio infernal nos anos atrás. E hoje não. Hoje temos a climatização bastante diferenciada. Mas os nossos lojistas e também os nossos consumidores também estão se adequando por essas datas. No passado também as lojas tiveram que botar bastante estoques porque as fábricas também tinham dificuldade de entregar. Hoje já mudou tudo. Hoje se está precisando de um determinado número de produtos, a semana que vem já está aí nas suas lojas. Então mudou bastante. Mas nós estamos esperançosos ainda aqui nessa reta final do nosso inverno que nós, aí, que as lojas vendam todos os seus estoques e eu não tenho nenhuma dúvida que vai aparecer muitas promoções. E nós temos uma estimativa a nível de Estado, como eu sou diretor da Federação do Comércio do Estado, a nível de Estado nós temos uma estimativa de 5% a 6% mais do que comparando com essa mesma data do ano passado. Agora aqui em Novo Hamburgo, a nossa estimativa é um pouco mais, nós somos um pouquinho mais arrojados. Nós vamos, se dizer, nós pensamos em vender, comparando com a mesma data do ano passado, em torno de 7, 6,5% a 7%. Eu acho que nós não podemos tirar essa base. Pode ver que agora, hoje, nós estamos com 25 graus aí. Então está uma temperatura ótima. Mas nós temos aí o mês de agosto que promete a ser bastante frio. Então vamos se preparar para ele e vamos torcer que os nossos consumidores comprem e que os nossos lojistas vão com certeza colocar esses produtos em promoções. E que bom, não é, Remy? Porque, embora o frio desse ano não seja tão intenso, há perspectiva de aumento nas vendas. Isso é muito importante. É o que nós estamos esperando e é o que nós estamos vendo. Inclusive, aqui em Novo Hamburgo, sabe que nós da CDL estamos fazendo aí uma modalidade nova. Nós temos aí agora, já foi feito a termo, assim, experimental e foi supermente aprovado e que teve lojas que chegou a vender 40% a mais, que é a Rua do Calçado Show, que nós estamos fazendo agora. Hoje é tarde, eu vou ter uma reunião aí com o lojista da Magalhães Calvé, e nós vamos fazer um calendário para que todos os meses tenha essa, um dia inteiro de promoções, de festividade na Rua do Magalhães Calvé, que é a Rua do Calçado Show. Pois é, e está dando muito certo essa iniciativa da CDL e também dos lojistas, e parabéns, quero te parabenizar, porque eu tive a oportunidade de frequentar o dia que ocorreu esse evento, e foi muito importante mesmo, dá uma mobilização diferente no centro da cidade, né, presidente? É, sim, nós temos que fazer umas coisas diferentes. Hoje tudo muda, né? Hoje as coisas mudam muito rápido, então nós não podemos esperar que as coisas aconteçam para depois a gente fazer, a gente tem que fazer para que as coisas venham a acontecer. Então, acho que nós estamos no caminho certo, A diretoria da CDL está empenhada, e nós temos, assim, a adesão dos lojistas. Os lojistas também são parceiros, as entidades são parceiras. Então, isso é o que que vem a acontecer? Vem a movimentar o mercado, vem a movimentar as lojas, e os percentuais de vendas vão aumentar em qualquer estação. E vamos torcer que essa reta final do nosso inverno, o que que está acontecendo. Vamos ter uma boa, uma boa, boas vendas e o consumidor também vai estar tendo um bom desconto. Ambos saem ganhando, o lojista e o consumidor. Muito bem. Presidente da CDL em Novo Hamburgo, diretor, segundo diretor secretário da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, Remy Carazay, obrigado pela entrevista, uma boa semana. Da mesma forma, para todos os ouvintes da Rádio ABC. O sinal eletrônico da ABC vai marcar 15 para as 4 horas da tarde. Nós conversamos com o Remy Carazay, falando sobre as liquidações de roupas de inverno, que já estão ocorrendo, embora nós estejamos aí em pleno mês de julho, mas acho que ainda tem um pouco de frio pela frente. Meses de agosto, o mês de agosto principalmente, sempre é um mês bastante frio, setembro uma parte ali e tal, mas o inverno desse ano está um pouco diferente. Nesse momento, 25 graus e 3 décimos a temperatura.